Fim de ano chegando e muita gente buscando um celular para rodar Roblox, mas daí fica a dúvida. Eu já tenho alguns vídeos aqui no canal que mostram bons celulares para rodar Roblox, somando que chegou a subir muito o preço daqueles celulares que eu mostrei em determinados vídeos que eu coloquei nas listas daqueles vídeos. E muita gente pedia celular de R$ 990,00, muita gente pedia celular de R$ 1.000,00, outras pessoas pediam celular de R$ 1.100,00. E tinha muito celular que realmente era celular que valia R$ 1.400,00, somando que o objetivo daqueles vídeos lá, boa parte deles era mostrar bons celulares para rodar Roblox com preço intermediário e não com preço inicial. O preço inicial geralmente vai de R$ 800,00 até R$ 1.000,00, porque aí é um celular que você tem como de entrada, você não quer nenhum celular intermediário. Somando que realmente fica difícil achar bons celulares com preço baixo, bons celulares de entrada hoje em dia. Principalmente se for, tipo, não tão antigos, tipo, até 2018 no máximo que foi quando começaram a vir celulares com condições melhores. E claro, também não pode ficar muito caro, até porque a gente teve alguns problemas, né? Porque foi subindo o preço por conta da pandemia e eu consegui achar bons celulares por até R$ 1.000,00. E você vai se surpreender. Então assiste esse vídeo até o final se você quer comprar e trocar de celular esse fim de ano, ok? Para você rodar o seu Roblox top sem ficar travando aí, porque eu sei que está travando, beleza, cara? Então vamos lá, já se inscreve nesse canal aqui para a gente trazer mais notícias, a gente traz notícias de jogo, traz notícias de Roblox, traz celulares bons para rodar Roblox e é isso. Então bora para o vídeo, vai! Foi realmente difícil escolher celulares com preço bom e com hardware muito bom, ok? Então é por isso que eu pensei na primeira alternativa, que foi o Moto G8 Power. Ele tem basicamente vídeo, ele roda vídeo em 4K, ele tem Full HD de tela, ele tem um Android 10, que é muito bom, e ele tem 64GB de espaço, ok? E além de ter um Octa-Core, que é o 8 processadores, ok? Ele tem 4GB de RAM e eu consegui achar ele por até 990 reais, ok? No ponto frio. E além de ter um Snapdragon 665, que por enquanto isso daí é o suficiente para você conseguir rodar o seu Roblox de boa, tranquilamente. Você roda o seu Roblox tranquilamente e qualquer jogo tipo Free Fire, se você quer rodar Free Fire, Publite, Minecraft, ou se sou lá e aguenta tranquilo rodar esses jogos, ok? É a melhor opção desse vídeo, ok? É a melhor opção. E ele ainda tem uma bateria de 5.000 mAh, ou seja, você consegue deixar ele o dia inteiro fora da tomada, que vai ficar tranquilão, beleza? Você só vai precisar carregar, acho que na hora que você for dormir ali, se você não mexe muito, basicamente, e é isso. Mas se você mexe bastante no celular, se você fica o dia inteiro no celular, você vai precisar carregar pelo menos uma vez ao dia, tá? Aí você vai colocar de novo quando for dormir e fica tranquilão. Então, esse é o melhor celular que tem por esse preço, tá? Por 990 reais, você não vai achar. Eu achei no Ponto Frio, ok? Se você pesquisar bastante aí, talvez você até ache menos. Cuidado, porque tem loja que tá cobrando 1.400 nele, mas tem loja que, por exemplo, do Ponto Frio, tá cobrando 990. Pra vocês verem que não é meme, gente. Não é meme, ó. Até aí, o preço baixíssimo aí, então não vai perder, cara. É agora, é agora ou nunca, se você quer mesmo comprar o celular. E é porque é um celular muito bom. Vale a pena pagar 1.100 reais, 1.200 reais, até porque é um celular que você não pode perder, ok? Então é um ótimo telefone aí. Por essa faixa de preço, acho difícil você achar outro nessa faixa etária, ok? Mas esse daí é o melhor da lista, o melhor da lista. E como a gente tá em época de fim de ano, talvez você consiga até achar mais barato, ok? Então é isso, bora pro próximo. Se você gosta de Samsung, o A21s vai ser o melhor que vai ter na lista, ok? Não vai ter outro da Samsung. Eu dei uma boa pesquisada, fui tentar ver comparativos, etc. Mas eu acredito que esse seja o melhor porque ele tem 4GB de RAM, tem 64GB de armazenamento interno. Tem uma bateria ali de 5.000 mAh que vai ser de boa também pra você, tá? Esse vai ser tranquilo. Ele roda vídeo em Full HD, tá? Não é em 4K, igual ao G8. Mas ele é muito bom. Ele é muito bom. Se você não gosta de Motorola, esse Samsung é a melhor opção. Mas ele é mais caro do que o G8, tá? O melhor preço que eu achei dele foi de 1.100 reais, que foi na C&A, ok? Mas se você der uma boa procurada aí, talvez você ache mais barato, ok? Tipo, procure em Kabum, essas lojas assim, e talvez você ache mais barato. Mas se você não gosta de Motorola, você só gosta, sei lá, só quer ter Samsung, é a melhor opção que vai ter pra você, beleza? Mas a boa dele é que ele é um Octa-Core e tem 2GHZ aí de processamento, ok? É um ótimo telefone também, mas eu ainda ficaria com o G8 por ser mais barato e ser melhor, ok? Mas se você gosta só de Samsung, tá aí uma boa opção. E antes que me perguntem, ah, eu só gosto do celular da China, eu só gosto do celular da China, então beleza. Eu trouxe pra vocês o RONU 9X Lite, ok? Ele é muito bom e ele pode ser até melhor do que o G8, não na questão de preço. Porque ele tem 2GHZ, Octa-Core, mas ele tem uma memória interna de 128GB. E o G8, ele não tem esse armazenamento, é 64GB. Além do que o display é também quase equivalente ao do G8 e ele roda vídeo em Full HD, não é em 4K. Mas assim, esse daí, o melhor preço que eu achei dele foi R$ 1.054, ok? E ele caiu bastante o preço dele. Mas é assim, gente, celular chinês, muita gente aí não sabe onde comprar. Tem gente que tenta exportar de sites lá de fora. Qual que você pegaria, Rogério? Porque você falou que esse daí é melhor do que o G8. Eu iria no G8, porque no G8 é mais fácil de comprar. Se você souber exportar, que é você comprar lá de fora... Exportar não, importar, que é você comprar lá de fora e trazer pra cá, talvez saia muito mais barato, ok? Talvez valha a pena você pegar esse daí. Mas se você não sabe como fazer isso, o preço mais baixo que eu achei dele foi R$ 1.054, alguma coisa assim. Tô vendo aqui agora na telinha. E basicamente, gente, é assim, R$ 1.054 você até pode achar, mas eu acho que pode ser, sei lá, em Pix, Boleto, etc. Eu ainda iria no G8. Mas a bateria dele, lembrando que não é 5.000 mAh, é 3.750 mAh, ok? Mas ele é um belo telefone. Todos os celulares que eu falei aqui não são celulares, sei lá, ótimos intermediários, quase chegando a, sei lá, celulares de ponta. Não, são celulares de entrada, que você pode colocar como entrada e são bons, são perfeitos ali. Pra um celular de entrada é o melhor que vai ter, ok? Então é isso, gente. Esses são os três celulares que eu listei. Eu listei um chinês, um da Samsung e um da Motorola, porque daí você vai ter três opções aí e você decide aí qual que você quer, beleza? Depois você dá uma olhada aí neles, dá uma pesquisada e fala aí, beleza? Então é isso, gente, até 1.000 reais, 1.100 reais, pode ter uma variação aí, né? 1.100, você acha no máximo esses celulares por 1.150. Eu não, tem sites que tentam colocar por 1.300, 1.400, mas se você pesquisar bastante, eu dei uma boa pesquisada e achei todos por até 1.100. Todos até por 1.100, ok? Tá bom que a gente também tem o da Samsung lá, porque o da Samsung ele pode até ser mais caro um pouco. Eu achei ele por 1.100 reais, né? Então basicamente, na loja da CEA eu consegui achar por 1.100 reais. Mas todos que eu citei aqui, nenhum deles passava de 1.100 reais, hein, gente? Todos. Eu dei uma boa pesquisada e achei todos por 1.000 até 1.100 reais. Mas é isso, gente. Aproveitar que o ano tá acabando. Ah, mas ano que vem, Rogério, vale a pena ir atrás deles? Vale, com certeza vale a pena. Até eu vou tentar trazer outros em 2022, mas é isso. Então muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Valeu, até mais vídeo. Tchau, falou, fui. Tchau. Tchau.